Paranaense de Campo Largo, Vinícius Mazon é ator desde os 19 anos de idade e já trabalhou em diversas companhias do Brasil e exterior. Agora, a verdadeira paixão dele vai além dos palcos e está nas histórias populares. Seja bem-vindo, Vinícius Mazon. Prazer em te receber aqui. Obrigado, obrigado pelo convite. Imagina. Queria começar, então, sabendo como surgiu a sua paixão pelas histórias e por contar os causos. Então, acho que é uma memória de infância. Eu não tive a sorte de ter, assim, pessoas da minha família, pai, mãe, me contando histórias, assim como eu ouço muitas pessoas dizendo, né? Mas eu tinha um avô que ele mesmo não contava histórias, mas toda vez que eu andava com ele de carro, ele botava uma fitinha cassete, que ele tinha lá uma fitinha cassete com histórias do seu amaranto, que era um contador de história, até na época ele era um tanto famoso, era o Ivã Taborda, um gaúcho. Ele contava histórias de gaúcho, causos gaúchos engraçados. Inclusive, ele está vivo ainda e parece que está querendo comemorar 50 anos de carreira. Ouvi essa notícia aí, tomara que prospere, que tenha o trabalho dele novamente reconhecido. Na época, coisa de uns 20 anos atrás, ele tinha bastante repercussão com o trabalho dele. E eu ouvia no carro do meu avô essa fitinha cassete sempre, sempre, muitas vezes. A gente quase sabia de cor, aqueles causos, piadas, bem da tradição gaúcha. Mas ele é muito talentoso. Então eu sempre tive um pouco essa referência, né? E meu avô, um pouco que não contava histórias como histórias de livros ou literárias, ou histórias da literatura oral, mas contava as histórias dele. Ele era muito viajador, andava de moto. Um sujeito meio particular, assim, para o entorno dele, ele chamava atenção. E sempre contou tudo o que ele fazia. Ele viajou de caminhão também, durante anos, foi caminhoneiro. Então ele colecionava pequenos casos de vida, assim, né? E mesmo não sendo um contador de histórias, para mim ficou como uma referência. E eu até digo isso para algumas pessoas que me perguntam, quando eu estou dando alguma oficina sobre contar histórias, eu digo, você tem algum parente que contava histórias? Você se lembra de um tio engraçado, um avô, né? Porque se você teve isso, está aí uma referência para você buscar. Porque alguma coisa disso, de bom que ele tinha, deve ter sobrado para você, né? Para você ver que você tenha dado tanto azar. Até porque contar histórias é justamente isso. Começa muitas vezes dentro de casa, a gente contando a história de um avô, como você está colocando, a história de um tio e tal. É muito reservada a família mesmo, essa questão da tradição oral, né? Hoje em dia, se veja, tem uma outra vertente, que é uma contação de história contemporânea. Que você vê surgir muito forte aqui no Brasil, de uns 10 anos para cá. Talvez nem isso, né? Que já se separou um pouco da tradição oral e está baseada em uma tradição literária mesmo, em pessoas que procuram repertório nos livros e decidem contar. Muitas vezes vem do teatro ou vem de ouvir outros contadores de história, mesmo sem ter essa referência na família. Mas se você vai lá na contação de história tradicional, é realmente uma coisa familiar, ou de pequenos grupos, rodas em volta de fogo, viagens, né? Meu avô, voltando a ele, ele tem uma... Meu avô faleceu ano passado, mas ele mora em Campo Largo, morava em Campo Largo, e lá ele tinha o mesmo local onde meu avô, meu bisavô já morava. Quando meu bisavô era vivo, era parte da rota de tropeiros ali. Nossa, então tinha muita história, hein? Então, eles passavam dormindo ali, muitas vezes pediam um abrigo. Ali tinha um campinho onde eles podiam soltar o gado. E já ouvi meu avô contar que ali se fazia uma fogueirinha em muitos causos mesmo. Saci, lobisomem, entrava essas histórias, né? Eles nunca me contaram, mas eu acho que a assombração é sempre um caos para quem viaja, né? Principalmente naquela época, sem luz elétrica, a cavalo, né? Eu gosto muito dessas histórias, acho que elas continuam vivas, né? Principalmente quando eu tenho um trabalho para crianças, né? Histórias que eu escolhi para contar para crianças, sempre trago esse universo mágico, né? Que também é um universo que causa muita curiosidade, né? Para a criança, eles querem saber o que está aí nesse escuro que ela não pode ir, né? O que é que tem ali do outro lado da rua, onde não é um local que ela sempre frequenta, né? Então, esses caos assombrosos, assim, estão sempre naquele lugar do desconhecido, né? Se você for ver bem mesmo, o contador de histórias tradicional, esse é que está menos associado à infância. Porque o contador de histórias é esse camelô da rua, da praça, né? O que encontra com adultos e conta. Tradicionalmente, a contação de histórias não é uma coisa para crianças, né? É uma coisa, às vezes, familiar, como você falou, mas não para os pequenos, né? E onde que tem essa quebra, essa virada, então, que a gente sempre associa a contação de histórias a algo infantil? Eu acho que é de onde um pouco... Vou chutar agora, hein? Porque absolutamente não sei. Vamos confabular, então. Não sei, vamos investigar. Quem sabe de quando os contos... Se você for pensar lá mais atrás ainda, na literatura oral e quando essas histórias eram contadas para todos, teve um momento em que elas passaram a ser escritas. E aí um marco que ficou na história são os Irmãos Grimm. Sim. E os Irmãos Grimm foram publicar. Eles saíram ouvindo, né? Não são histórias deles, né? Eles recolheram uma tradição oral europeia, alemã e tal. E foram publicar. Nessa... Esse trabalho deles acabou mudando alguma coisa essas histórias, adaptando para que elas ficassem mais ao gosto das crianças. Agora talvez eu esteja falando uma bobagem também, ligado aos Irmãos Grimm, mas, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho. Eu estava agora no Boca do Céu, que é um evento de contadores de história, e uma francesa, numa palestra incrível, assim, de uma hora, falou uma hora só sobre a Chapeuzinho Vermelho, dizendo que a Chapeuzinho Vermelho está em várias culturas do mundo, né? Mas numa tradição oral francesa, ela foi atrás dessa tradição mais antiga francesa, era um conto completamente da iniciação sexual das meninas, jovens ali, né? Ele está cheio de símbolos ligados ao casamento, ao que fazer na vida, certas escolhas, mas, definitivamente, não uma história para criança, né? Até com imagens fortes. Ela contava que lá na tradição francesa, essa que ela pesquisou, por exemplo, a Chapeuzinho chega lá para bater o sino da casa, e o sino, o lobo amarrou o sino com as tripas da avó, o intestino da avó amarrou e fez a... Aí o lobo dá a carne da avó para a Chapeuzinho Vermelho cozinhar para comer. E a Chapeuzinho Vermelho bebe o sangue da avó quando chega lá. Quase um ritual. E são símbolos ligados a essa iniciação da mulher, que é quando a mulher tem direito a cozinhar, por exemplo, da menina para a mulher, essa passagem, né? O vermelho, o Chapeuzinho Vermelho mesmo, né? Se você pensa em alguém que vai para a floresta e quer esconder de lobo e tal, não vai com o chapéu vermelho, né? Alguém que quer passar despercebido, né? E o vermelho tem essa coisa da chamar a atenção, tem alguma coisa ligada também à sexualidade e tudo, né? Então, eu acho que as histórias, elas tradicionalmente não são para crianças. Elas passaram a ocupar esse lugar, eu acho que um pouco com as publicações. quando for da tradição oral, ter um viés para a criança, né? Talvez de mil oitocentos e tanto, mil e novecentos. Aí que no Brasil você vai ver lá as histórias da carochinha, né? Monteiro Lobato. Então, aí foi se associando a história tradicional com a criança. E aí, mas isso que você fala de que o contador de história, ele está dirigido para a criança, também é uma característica um pouco brasileira e de alguns lugares. passei alguns anos em Buenos Aires e lá é muito comum terem bares, assim, onde tem um contador de história. Adultos vão assistir histórias. não é uma coisa para a criança, né? Tem também para a criança, mas no Brasil agora parece que está se formando um espaço, talvez um público que está interessado em ouvir histórias. Adultos querem ir lá ouvir uma história, né? Mas aí tem mais cara de sarau do que, de fato, de contação de história, propriamente dito, né? Ainda está se construindo esse caminho, né, Vinícius? É, não é comum você conseguir achar um lugar que você vai frequentar para ouvir histórias, né? Você vai mais para apresentar o seu trabalho, ler uma poesia, do que propriamente ouvir uma história, né? Mas lá, como eu contava em Buenos Aires, não, é claramente um contador de histórias, né? Que faz um espetáculo. Lá no Boca do Céu também, onde eu estava, em São Paulo, que é um encontro internacional de contadores de histórias. Vamos falar do Boca do Céu, isso mesmo. Como foi essa experiência, né? Eu fiquei sabendo que você não esperava ser convidado para participar do evento. Como foi? É, então, o Boca do Céu é um encontro, já que tem, parece que está na sétima edição, é Bienal, então ele tem 14, 15 anos, né? Então já é um evento muito consolidado em São Paulo e que traz muita gente boa de fora, né? Aí aconteceu por acaso, na verdade, eu me inscrevi, esse ano o Boca do Céu tem lá uma chamada pública para contadores que se interessem em ir para lá e gostariam de se inscrever. para participar de uma certa seleção, né? E aí eu mandei esse material, assim, sem muita expectativa, e Regina Machado, que é curadora do festival, né? Viu o material, por alguma sorte minha, se encantou com o material, a forma com que eu apresentava o meu trabalho, e aí a gente começou a ter uma relação mais próxima e aí ela me convidou para o encontro, para ter várias atividades, não só fazer uma contação de história lá, mas aí eu participei de eventos pela periferia, que o Boca do Céu também dá uma circulada em locais que se chama fábricas de cultura, que são equipamentos na periferia que tratam de democratizar o acesso à arte, né? Participei de uma roda de conversa com outros contadores, de uma contação de histórias coletivas entre vários contadores. Então foi muito rico. E como é trabalhar contando causos para as crianças, né? Você comentava um pouquinho aqui a respeito das lendas, você tem bastante trabalhos voltados, né? A essa tradição da oralidade, a trazer essas coisas das lendas, sempre com música, né? Como que é isso, Vinícius? Bem, eu pessoalmente, quando eu comecei, eu não conto histórias há muito tempo. Eu comecei minha formação no teatro, né? Aí de, parece que talvez 2009, eu comecei a contar histórias já para crianças, que é como que um campo de trabalho que se abriu no Brasil, né? Contar histórias para crianças. Acho que daí também tanta gente conta histórias para crianças, porque é onde você também financeiramente consegue ter uma remuneração, porque tem um público já, né? As escolas precisam de alguém que conte histórias, que ajude as crianças a se aproximarem da literatura de uma forma mais cativante. Então tem um campo de trabalho. Eu acho que um pouco isso no Brasil define essa quantidade de contadores de histórias que existem para crianças, porque é um mercado de trabalho, né? Já para os adultos, você está muito mais incerto, né? Como você vai se remunerar contando histórias para adultos, num país onde as pessoas estão acostumadas a pagar muito barato para assistir qualquer coisa, ou não querer pagar, né? Ou pagar o mínimo possível, né? É muito difícil você se manter com uma bilheteria, né? De alguma forma, aí o contador de histórias também leva alguma vantagem, porque ele vai sozinho, né? Ou no máximo ele tem um trabalho com iluminador, um cenógrafo, se for o caso, né? Mas você está com uma equipe mais enxuta, te ajuda a sobreviver também, né? Mas eu te falava sobre como eu comecei isso com as crianças, né? Comecei por isso. Eu escrevia um campo de trabalho. E eu já tinha uma inclinação, assim, um desejo muito grande de me aproximar da cultura popular. Já vinha fazendo uma pesquisa de anos atrás. E aí me pareceu a hora propícia, porque me parecia que as histórias da cultura oral, da narrativa oral, da literatura oral, estão mais prontas para serem ditas do que a literatura escrita. Se você for olhar uma publicação, um reconto de uma história que foi primeiro falada para depois ser escrita, você vê que ela está encaixada já para ser dita. Ela apresenta coisas, acontecimentos realmente mais dinâmicos, por vezes. Por vezes a literatura escrita passa muito por um momento psicológico, por uma descrição de paisagens, que é mais difícil você parar para prestar atenção nisso do que em acontecimentos que se desencadeiam, né? E a literatura oral traz mais isso. Então eu fui pesquisar um repertório, né? Para apresentar para crianças e fui direto na literatura oral, na cultura brasileira. Fui atrás de autores que recontam essas histórias. E daí surgiu o repertório que eu trabalho com causos, com contos populares, com a literatura oral. Até porque são histórias ricas, muito ricas, simbolicamente, trazem símbolos, metáforas, que às vezes, que tem vários níveis de leitura. Você pode ler tanto como uma criança que só capta aquele primeiro nível da história, mas se o adulto parar para prestar atenção em que símbolos estão em jogo, vai ver que tem outros níveis de leitura. É como a história da Chapeuzinho Vermelho que eu te contei. Pode ser só a história de uma menina que vai, se perde, um lobo pega, né? Como pode ser a história de como as mulheres precisam passar por certas situações nesse momento de tornarem-se mulheres, se prepararem para a vida adulta, né? Na época, se casarem e tal, né? E é importante também para manter viva a nossa cultura, para entender de onde a gente vem, as nossas raízes, né? Eu lembro, por exemplo, a história de lobisomem, de sacia. Minha avó morou no interior, minha avó é nascida no interior. E, nossa, boa parte das histórias que eu sei foram trazidas pela minha avó, né? Então, é uma forma também de a gente manter viva a nossa tradição, a nossa cultura, né? Quer dizer que você ouvia essas histórias quando era criança, jovem? Tempo todo, tempo todo. E é fantástico. Você já é contadora de histórias. A gente conversava antes de começar a entrevista, né? Sobre um curso e tal, olha aí. Eu me perguntaram lá, eu estava lá em São Paulo e fiz um videozinho para eles lá. E aí tinha essas perguntas cabeludas que você não sabe a resposta, né? E me perguntaram o que é preciso ser, o que é preciso para ser um bom contador de história? Tinha uma coisa cabeluda. Você pode passar o dia inteiro falando várias coisas ou jogá-las todas fora, né? O que é preciso para ser e, bem, outra eu não me lembro, talvez eu lembre depois. Mas isso é importante, né? Eu pensei, o que é preciso ser, ter? Aí eu respondi assim, é preciso ter alguém na sua família, pelo menos nas últimas 50 gerações, que contava história. Ou seja, todo mundo, porque alguém, se você for voltar atrás da história da sua família e for há mil anos atrás, com certeza eu não estava contando história, né? Então é resgatar esse fio que já existe em você. Se você tem alguém que você tem na memória viva, então melhor ainda, né? Porque essas histórias que você ouviu, com certeza você vai contar de um jeitinho muito pessoal, com o carisma que essa pessoa tinha quando te contou, você vai resgatar esse carisma dela, vai contar o jeitinho que é. Se ela fazia alguma vozinha, se fazia algum suspense, você vai ter isso já na sua memória, né? Não, é, e é incrível mesmo. Eu vejo hoje, por exemplo, minha avó também já faleceu, mas eu tenho primos muito novos, primos de primeiro, segundo, terceiro grau, e que sabem as histórias que a minha avó me contava quando eu era criança, né? Por quê? Porque a tradição, ela vai passando, vai perpetuando, né? Eu acho que isso que é mais bacana, talvez, que a gente possa falar dos causos da contação de história, né? É perpetuar mesmo, é uma tradição. É, acho, com certeza. Mas você faz parte de uma família agora privilegiada nos dias de hoje. Sim, sim, poucas famílias têm isso, né? Você for ver hoje em dia, é raro, até, você pode falar que é raro alguém que conte uma história, e é tão simples, tão fácil, né? Mas aí eu acho que é toda uma relação que a sociedade criou com a infância que aí leva a isso, né? Que é um afastamento da infância, que é quase como que uma profissionalização da educação, né? Os pais terceirizam, né? Tá terceirizada a infância pra escola, pro judô, pro karatê, pro inglês, pra literatura. É, a história antes que eu vim em casa, hoje vai ao teatro pra ouvir. É, eu terceirizei o meu filho, né? Se você for olhar bem, as crianças estão aí, estão é terceirizadas, né? Então, é um movimento muito interessante trazer pra primeira pessoa, né? Em vez de você ir lá e dar um presente pro seu filho, aprenda uma história e conte pra ele. Você vai ver que esse é um presentaço melhor, com certeza, não porque a história em si vai ter o valor maior, mas porque essa relação, esse tempo que você vai gastar com ele, esse conhecimento um do outro que vai se gerar nesse momento, é único. Eu costumo falar que quem conta uma história sempre conta um segredo de si mesmo. Por mais que a história não seja a sua, mas você escolheu aquela história, né? O jeito de você contar vai ser o seu jeito, você vai estar se revelando pro outro, né? Então, os pais fazerem isso é muito bom, bonito e fácil. É verdade. E a recepção das crianças? Quando vocês chegam com as peças, vocês trabalham com muitas escolas públicas, né? Como que é essa recepção das crianças? Ah, é ótimo. Eu acho que as crianças estão ávidas por alguém que queira passar um tempo prazeroso com elas, entendeu? Realmente é dividir um tempo com elas. Não assim, olha, outro dia eu ouvi uma história de um pai que estava falando assim, contando como ele estava bem com o seu filho e contando que ele ia fazer uma brincadeira com o filho e falou pro filho, olha, vamos botar o despertador aqui 30 minutos pra tocar, pra ele poder ir embora. Isso. O horário que ele ia brincar com o filho estava cronometrado desde o começo. Você vai começar a brincar com você 30 minutos aqui no relógio. E o que a gente faz é assim, a gente vai estar com as crianças e passar aquele tempo com elas, né? Esse tempo a gente está junto, né? Claro, a gente tem uma preparação toda antes de ensaio, preparar repertório, cenário, música, né? Pra que aquele momento seja rico e encantador, né? Mas a gente está lá com eles, assim, olho no olho, de pertinho. A gente vai ouvir eles falando coisas sempre, né? Sempre tem um momento de fazer perguntas pra que eles coloquem coisas também, né? Eles respondam, falem o que pensam, né? Mas é sempre mobilizador, assim. E as crianças são muito, querem muito essa relação. Então mesmo que chegue alguém lá não tão preparado, ou que não tem um trabalho, assim, muito rigoroso, vai ser bem recebido. As crianças são ótimas, as anfitriãs, né? Agora, tem que, se você está preparado, você vai ter esse momento realmente aproveitar ele ao máximo do que ele pode proporcionar, né? Mas é bom, a gente vai pra lugares muito variados, a gente sempre quis trabalhar pela periferia da cidade, né? Eu faço muitas apresentações todo ano, e aqui em Curitiba já há mais ou menos seis anos. E pouca gente me conhece que frequenta os teatros ou a região central da cidade. O que eu ando realmente mais é pela periferia, pelas escolas públicas, né? E fico contente de ver que a escola pública, hoje em dia, recebe muita arte, muitos espetáculos. Se você for ver, talvez na ponta do lápis, eles recebem mais do que muitas escolas particulares, que são caras e tal, e não tem esse acesso. Graças às leis de incentivo, aos projetos culturais que estão circulando nas escolas. Então, a gente tem ido muito às escolas. Agora, a gente começa esse projeto novo, que está sendo financiado pelo Mecenato, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que é uma renúncia fiscal, né? Ou seja, é dinheiro do contribuinte. Então, eu, pessoalmente, tenho essa sensação, principalmente quando trabalho com Lei de Incentivo, de fazer espetáculos gratuitos e o máximo possível por regiões mais carentes, que não é tão fácil que as pessoas vão ao teatro, né? Porque muitas vezes você faz um espetáculo gratuito aqui no centro, mas quem está na periferia não se sente nem assim... É como se não fosse para ele aquele lugar, né? Não fosse um lugar feito para ele. Ele se sente mal ou com dificuldade para dizer, não, eu posso ir ali, né? Então, acho que é importante circular, assim, pela periferia, né? Sempre quero falar que é um projeto do Mecenato incentivado pela Copel. Copel que procurou a gente, acho que eles têm bem claro essa... O que é o projeto? É isso que me tem agora? É, chama Histórias da Brasileira. É um projeto que a gente está começando, Histórias da Brasileira, Causas de Cantoria para Crianças. Então, a gente vai realizar 120 apresentações dele até o final do ano, andando por escolas da periferia. Algumas escolas aqui mais centrais também, né? São escolas muito grandes, então acho que a gente acha que vale a pena estar ali também, né? Mas sempre escolas públicas, né? Com entrada gratuita. A gente, aí, lá na escola, a gente também consegue atingir o professor que assiste e já fica com uma puguinha atrás da orelha pensando, ah, olha, isso é bacana, isso eu posso... Posso eu também contar a história, de repente posso procurar esse repertório. O pessoal que faz a limpeza, cozinheiras, está todo mundo sempre ali um pouco de burtuca, né? E você consegue se apresentar para essas pessoas. É muito gratificante. Imagina. Vinícius, muito obrigada pela sua presença aqui no Papo no Café. Foi muito bom conversar com você sobre toda essa parte de contação de histórias, de causas. E queria finalizar, então, a nossa entrevista. Você conta um caos para a gente? Tá bom, vou contar um caos, então. Eu costumo... Ultimamente eu tenho trabalhado num personagem meio caipira, e eu sempre começo contando minhas histórias de onde eu venho. Falando de onde eu venho, porque eu venho lá de Campo Largo. Que Campo Largo, que é de onde eu vim, que é lá onde morava meu avô, tem um jeito de falar, um pouquinho diferente aqui de Curitiba. E lá a gente costuma dizer que nós temos todo mundo bonito. Temos tudo inteligente também. Só temos assim meio perguiçoso, que não podia ser perfeito, né? Lá, às vezes, quando nós acordamos com vontade de trabalhar, não sei se isso já aconteceu com a senhora alguma vez, de acordar com vontade de trabalhar. Já? Já. Lá não acontece. Não, lá é raro. Mas lá nós temos a solução, vou contar para a senhora. Quando a gente acorda com vontade de trabalhar, na mesma hora nós sentemos num banquinho e esperemos a vontade passar. Aí joguemos um baralho, toquemos uma viola. E lá eu conto que nós temos tudo inteligente, porque nós temos tudo descendente de um caboclo antigo da região, que morava lá e era muito inteligente. E dele nós fomos nascendo e nascemos tudo inteligente. Ele morava lá na região do Messechegue, subindo a serra. Pois ele, ó, é inteligente, porque muitos anos atrás, a prova da inteligência dele foi essa. Muitos anos atrás, lá em Campo Largo, morava um padre. Não sei se o senhor já conheceu algum padre em Campo Largo. Não ainda? Olha, morava um padre, era um padre muito bom. Esse senhor era meio guloso, mas o povo relevava, porque ele era muito bom. E certa vez, esse padre ia fazer uma viagem. Ia sair lá de Campo Largo, lá para Guarapuava. Mas uma viagem muito longa, você imagine, 300 anos atrás. E um a cavalo. Para não ir sozinho, ele convidou o fio de um fazendeiro formado doutor, nas melhores escolas, para os dois terem aquelas conversas de muita inteligência. E aí, como vocês sabem, gente muito rica, não gosta muito de fazer força, né? Contrataram o caboclo, meu parente, para carregar as bagagens. E aí começaram a viagem. Os dois montavam uns cavalão bonito. E atrás, a pé, meu parente e o caboclo, puxando um jegue com as bagagens. Sei que foram indo naquela viagem. Aquilo passou uns três, quatro dias. Só que começaram a passar cedo, porque era uma estiagem muito forte. Eles não achavam um corgo, um riacho, nada para tomar água. Depois de muito percurar, encontraram um casebre. Bateram naquele casebre para pedir água. A porta se abriu. Era a casa de uma viúva. Mas olha, aquela viúva, quando viu o padre, ficou com um sorrisão de orelha a orelha. Fazia uns três meses que aquela viúva não viu um padre. Quando ela viu aquele padre, ela pensou, alguma coisinha eu vou ter que dar para esse padre. E ela começou a percurar em casa uma coisa muito gostosa para dar para o padre. Só que ela era muito pobre e não tinha nada para dar. E ela pensou, a coisa mais gostosa que eu tenho para dar para o padre, eu vou dar. E deu. Não, mas não é isso que você está pensando, é outra coisa. O que ela deu foi um pedacinho de queijo de cabra. Isso que era muito bom. E recomendou que o padre dividisse com os dois amigos. Só que o padre muito guloso, olhou o queijo muito pequeno. E começou a pensar num jeito para comer o queijo sozinho. Voltaram para a viagem. Dali a pouco o padre descobriu como é que ele ia comer sozinho. E falou, olha aqui meus irmãos, vamos parar essa viagem. Tive uma alumiação. Me contaram lá de cima que quem vai merecer comer esse queijo sozinho é aquele de nós três que drumia essa noite e tiver o sonho mais bonito. O padre tinha certeza que ia ganhar a posse porque era muito bom o orador. Dali a pouco foram drumir. Só que no meio da noite o caboclo, meu parente, já sabendo das espertezas do padre, levantou-se, foi até o pacotinho onde o queijo estava embruiado. Abriu, pegou o queijo e comeu, sem cerimônia nenhuma. Depois guardou o pacotinho em guardinha como é que estava no mesmo lugar. E voltou a dormir. Quando o dia raiou, o padre foi o primeiro a se levantar. Bateu umas parmas, convidou os amigos para comer junto com ele e falou, olha pessoal, vamos contar o sonho. E ele começou dizendo, noite passada tive o sonho mais bonito da minha vida. Sonhei que eu estava subindo ao céu pela escada de Jacó. E lá daquelas arturas eu via todas as belezas da terra. E o padre começou a descrever os riachos, os animaros, os corgos, as montanhas. E aquilo era muito bonito realmente. Ele tinha certeza que tinha ganhado a aposta. Só que quando ele esticou-se para pegar o queijo, o doutor que estava ali do lado, levantou o dedo também e falou, pois olha seu padre, que eu sonhei parecido com o senhor. Olha, sonhei que é verdade, no meu sonho eu via o senhor subindo ao céu pela escada de Jacó. Só que eu via o senhor de cima, porque eu já estava lá no céu. E o doutor começou a descrever ao céu as anjas, os anjos. Aliás, as anjas eram bem parecidas com a senhora, eu acho. E aquele céu era muito mais bonito do que a terra. E aí o padre viu que tinha perdido a aposta, fechou o sorriso. O doutor então esticou-se para pegar o queijo. Só que quando ele foi pegar, o caboclo, meu parente, levantou o dedo bem de gavarzinho e falou assim, ô seu padre, seu doutor, olha que eu sonhei parecido com os dois. Sonhei que é verdade, no meu sonho eu via primeiro o seu padre, subindo ao céu e pela tarde a escada de Jacó. Quando eu iava mais para cima, estava lá o seu doutor, no céu, abraçado nas anjas e nas virgens. E eu ficava aqui na terra sozinho. E aqui da terra eu gritava, ô seu padre, seu doutor, onde é que vocês vão? E o queijo? O que eu faço com o queijo? E lá daquelas arturas, vocês me responderam, caboclo, nós estamos subindo ao céu, homem, o que nós queremos com o queijo? Coma o queijo! Coma o queijo! E o sonho foi tão forte que eu tive que comer o queijo. E foi assim que o caboclo, meu parente, passou a perna no padre e no doutor. Vocês viram? Vinícius, muito obrigada! Eu é que agradeço a chance de poder falar do trabalho, falar das histórias, divulgar um pouco essa tradição e essa contemporaneidade também, que é a contação de história. Isso aí, obrigada! Obrigada, obrigada! E nós temosocki, tá? E aí sinceramente... E aí Tá tudo bem, é moleque? É isso aí